Mais um ciclo de trabalho intenso se inicia. Chegou o momento de resgatar toda a energia, reunir forças, dar o seu melhor na participação em cada feira de 2018 e lembrar que sempre vamos mais longe com a Jato. Inspire e se inspire nos nossos 70 anos para isso. Da mesma maneira que a Jato reúne pessoas de diversos lugares e culturas em sua equipe, nós também tomamos muitos caminhos diferentes para levar nossas máquinas agrícolas inovadoras, robustas e seguras para agricultores de todo o mundo contarem suas novas histórias. 35 anos que a gente trabalha com agricultura e faz 30 anos que a gente usa o equipamento da Jato. Entendemos a filosofia da Jato em seu produto. Eu vou com a Jato porque o sucesso do meu negócio depende de me fazer o melhor decisão. Jato, para mim, é um marido excelente e um bom produto de qualidade. É muito importante para nós. Primeiro porque nós nos suprimos Jato não só em São Paulo, mas nos países do sul-africano. Eu acho que o senhor Nishimura foi muito correto. Ninguém cresce em si. Dentro de todas as empresas, nós adotamos algumas das suas valoras, onde todo mundo é importante. Essa é a hora de olhar nos olhos dos visitantes e enxergar as suas necessidades. Só assim será possível mostrar para eles como a Jato oferece máquinas, produtos e serviços que caminham lado a lado com a produtividade. Saiba que cada palavra, cada minuto da sua atenção, podem mudar a vida de um agricultor e fazer parte do desenvolvimento do trabalho no campo na sua região. Por isso, o empenho de cada um de vocês é tão importante. Não só para Jato, mas para a realidade do homem do campo. E este ano, estaremos todos dizendo juntos, cada um do seu jeito, vivemos o mesmo sonho. Somos Jato!